E agora a gente está com continuidade aqui a nossa programação. Bom dia, eu convido novamente ao palco como moderador desse próximo painel, o senhor André Flores, diretor da ManoBoi. E o tema dessa palestra agora é como estão lançando as nanotecnologias nos institutos cenários de inovação. E para apresentá-la, eu convido o senhor Gustavo Espina Calvêncio de Almeida, coordenador de tecnologia do Instituto de Senai de Inovação e Materiais Avançados, unidade EMBRAP e Senai São Paulo e Materiais Avançados. Já apresentando, Gustavo é engenheiro de materiais da UFSC, mestre e doutorado em engenharia química pela Unicamp, coordenando o Instituto de Senai de Inovação e Materiais Avançados e a unidade EMBRAP e Senai São Paulo de Materiais Avançados. É professor da Avançados em São Paulo, membro da mesa diretora regional de São Paulo, SAI Brasil, e diretor do Departamento de Educação, Tecnologia e Inovação, Ciesp, São Paulo de Canto. E o senhor convido também, ela vai apresentar o tema do panorama da nanometrologia no Brasil e no mundo. Eu convido o senhor Fabrício Gonçalves Tópez, pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, IPP. Apresentando, eu sou de graduação em Física, comestrado em Processos Industriais e pesquisador no laboratório de metrologia elétrica do IPP. Oferece treinamentos e consultorias em metrologia, instrumentação e qualidade, com ênfase em eletricidade, radiofrequência e físico-química. Além disso, ele desempenha um pacote representante da qualidade ao nutreiro e coordenador de PEP. Bom, sejam bem-vindos. André, você quer começar? Por favor. Dando seguimento, então, pessoal, o nosso simpósio de metrologia aplicado na nanotecnologia. Temos a honra de contar com palestras aplicadas a questões do desenvolvimento do SENAI e também com a experiência do Fabrício em relação à nanometrologia. Então, eu passo a palavra, para começar, para o Gustavo Gaudencio Almeida, que vai nos brindar com um importante tema sobre atualizações do SENAI e todo o desenvolvimento dessas atividades de nanotecnologia que o Instituto tem feito em movimento dentro do nosso Sistema Nacional de Inovação e os avanços que a instituição tem feito em movimento de inovação aberta. Obrigado, André. Obrigado a todos pelo tempo de vocês hoje aqui conosco. É uma grande oportunidade de mostrar muito mais do que a gente, além de uma instituição educacional, trabalha, mas também todas as oportunidades que nós temos de trabalho de desenvolvimento, que são instituídas aqui pelo nosso Instituto, que está alocado dentro aqui da nossa grande área do nosso SENAI Maramã. Bom, para iniciar, como estão assinando as nanotecnologias desenvolvidas dentro do Instituto SENAI de Inovação, os institutos do SENAI de Inovação, já começam mostrando... Já começam falando sobre os institutos. A iniciativa do SENAI que começou em 2012, então, a gente colocou 10 anos no final do ano passado, não esquecendo que a gente está em 21º ano da rede como um todo, e são 28 unidades que estão distribuídas pelo Brasil como um todo. Então, aqui é a nossa apresentação. E essas unidades, elas trazem onde elas transversais. Então, você tem vários assuntos diferentes, várias modalidades diferentes, que são importantes para que a gente tenha desenvolvimento do Brasil como um todo. Nossa unidade dentro desse processo, pode passar a próxima, ela está aqui, são quatro unidades do Instituto de Inovação dentro de São Paulo, então, a gente tem manufatura avançada, materiais avançados, biotecnologia e sistemas elétricos de potência. De todas essas, materiais avançados têm já um viés de atuação com nanotecnologia, porque o nosso nome, ele é complementado por nanocompostos. Então, materiais avançados e nanocompostos são a forma mais versátil da gente poder tratar de todos esses assuntos que estão relacionados a essa área de atuação. O foco dos institutos é trabalhar muito com pesquisa aplicada. Então, a gente tem a necessidade de se tratar diretamente com a indústria, com os outros institutos também de pesquisa científica que nós temos no país. Oportunidades de fazer com que haja desenvolvimento para aplicação de temas que são extremamente importantes. E nanotecnologia, e especificamente também o grafeno, tem ganhado grandes proporções dentro dos últimos anos na nossa tendência de executar vários projetos que possam empregar diretamente essas tecnologias. Então, a complementariedade que a gente tem, por exemplo, com o Inmetro, que está aqui, a Joyce, a gente sei falar, agora de manhã. Isso é extremamente interessante porque a gente complementa as ações de uma maneira bastante produtiva, sinergética, para que a gente obtenha resultados cada vez mais produtivos. O Instituto nasceu aqui dentro do Maramato, sempre foi uma unidade voltada para a área de materiais, materiais não metálicos. Então, dentro dessa nossa constituição do corpo técnico, nós temos muita gente voltada e muitos profissionais voltados para a área de polímeros, para a área de materiais cerâmicos, para a área de química, principalmente aplicada ao meio ambiente. E, mais recentemente, a área de compostos, que faz parte do nosso portfólio de atuação dentro da nossa vida aqui no Instituto. Nosso Instituto começou em 2015, então ele está no seu oitavo ano de operação, finalzinho de 2015, vai completar agora, oito anos. Isso faz com que a gente tenha ainda uma instituição nova, que está começando, que está ganhando respeito, mas já está tendo reconhecimento de várias associações. Dentro da nossa equipe hoje, nós dividimos muito bem hoje a parte educacional, a parte de serviços, e a nossa equipe hoje é composta por especialistas, doutores, pós-doutores, mestres, graduados, pós-graduados, que tenham já uma grande expertise dentro desse processo, e faz com que a gente consiga ter grandes resultados sendo obtidos. Na área de caracterização de materiais, a Ana Cléria é a nossa pesquisadora ali, por exemplo, a gente tem um grande time aí, que trabalha também com toda essa parte meteorológica, porque os ensaios que são realizados para os projetos, eles precisam ter precisão, acurácia, para que a gente consiga ter resultados que são extremamente confiáveis. E o que a gente nota, pelo feedback dos nossos clientes, é que a nossa precisão em ensaios já é bastante significativa em função da história que nós já desenvolvemos do passado para agora, para fazer com que isso pudesse acontecer de uma maneira bastante eficaz. O Alberto é o nosso pesquisador na área de estruturas mestres, ele trabalha muito a questão de materiais compostos, é formado ali na Onesp de Guará, e também chegou a fazer um pós-doc ali no IPP, lá no Lombo da Toc estruturas Médicas e em São José dos Campos também. Tem uma equipe muito forte também voltada para a atuação nessa área. No próximo slide, a gente tem aqui a área de polímeros e sustentabilidade, Jair Lina, nossa pesquisadora líder, tem uma grande experiência dentro dessa área de atuação, na indústria e também na academia. E na área de química e nanotecnologia, Diana, nossa pesquisadora líder, o Thiago, nosso pesquisador aqui também, está presente aqui conosco. E nós temos um trabalho muito interessante, sempre desenvolvido para a aplicação da nanotecnologia, e esses são dois interessantes para a indústria. Além de ser uma unidade Senai, nós também somos uma unidade Embrapia. A Embrapia é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, e ela representa para a indústria que a Embrapa representa para o agronegócio. Então, nós temos cinco métodos de pesquisas, dentro da nossa área de atuação, o IPP também é uma unidade Embrapia, aliás, é uma das pioneiras, é uma das três pioneiras nesse sentido. E aqui a gente tem a oportunidade de desenvolver projetos de pesquisa com fomento para a indústria, com fomento para as entidades, que a gente consiga trabalhar e trazer dentro desse processo. Esse fomento vai fazer com que a empresa pague apenas um terço do valor do projeto, e você tenha uma grande agilidade e flexibilidade na contratação dos mesmos. Dentro da Embrapia, nós temos também uma área de atuação, vocês vão ver que está muito relacionada a isso, que é a área de materiais sustentáveis, onde o nosso foco é em materiais e processos, com novas funcionalizações, aplicações, mudanças de propriedades, reconhecimento de novas oportunidades de aplicação, para conseguir fazer com que o processo melhore de uma maneira bastante significativa. Novas aplicações é muito interessante para que a gente consiga atender as demandas que têm vindo pela frente. E nesse campo, no próximo slide, a gente vai ver que nós temos duas sublinhas de atuação. E essa sublinha, a primeira especificamente, foi um dos dos nanomateriais, faz total sentido em tudo aquilo que a gente está conversando hoje, a gente está falando aqui, e nós estamos trazendo as oportunidades que já estão acontecendo com todo esse foco. Falamos aqui muito sobre materiais compostos, aditivos, não aditivos, nanomateriais para fazer inserção, melhoria de propriedades, grandes oportunidades que nós temos, para fazer com que aquela pesquisa científica desenvolvida na academia, que é extremamente importante, ela possa ser conectada ao interesse da indústria, que é o foco mesmo de atuação do Senai. O Senai tem essa parceria com a indústria muito forte e faz essa conexão agora por meio dos institutos. E é uma maneira que acontece no mundo todo, onde nós temos, por exemplo, e é uma das fontes também de trabalho de exporção do Senai, o Instituto Fraunhofer, na Alemanha, que faz essa ponte também muito bem entre a própria diversidade e a indústria alemã. E a nossa outra sublinha de atuação é materiais por méritos sustentáveis, olhando já para todo esse processo. Eu diria para vocês que compostos também podem ser materiais sustentáveis, vai depender muito da aplicação, de qual é o final desse processo, para que a gente consiga atender a todos esses requisitos. Mas aqui falamos muito de materiais desegradáveis, aditivos biodegradáveis para fazer com que esse processo seja 100% biodegradável nesse sentido. Materiais de fonte renovável, amigavelmente amigáveis com relação à natureza, os ecotrends. Os materiais também provenientes de resíduos industriais e resíduos postos sul, que nós utilizamos para poder fazer com que o ciclo de carbono seja preservado. a gente diminui a geração do CO2, que é um dos focos aí que a gente tem que combater para minimizar os efeitos da mudança climática no mundo como um todo. Isso sem contar no viés econômico, ambiental e social, que nós temos sempre consciência a fazer de maneira bastante significativa, por exemplo, não alterando tanto processos produtivos para que a gente consiga atender as necessidades com o parque que hoje já está instalado. Isso faz total diferença nos projetos também. E comunidade Imbrapi, como eu disse para vocês, é uma flexibilidade muito pequena, desculpa, muito alta, uma estrutura burocrática muito pequena, um projeto consegue ser contratado rapidamente, até 15 dias, e ele precisa ser um projeto voltado para a nossa área de atuação e ter um escopo de atuação ali entre uma prova de conceito e um protótipo, que são as escalas preconizadas atualmente. Nesse sentido, projetos, eles valem aqui com a premissa de ter um terço do valor dividido para cada um dos entes, um terço para Imbrapi, um terço para a empresa e um terço para o Senai, para que a gente possa custear esse projeto e trazer ótimas oportunidades para o desenvolvimento disso tudo no Brasil como um todo. Esse plano de fundo é muito interessante para que a gente possa citar oportunidades em projetos significativos. A Rota 2030, a gente tem a oportunidade de trazer recursos para a cadeia automobilística, projetos como o MTS, onde eu consigo chegar até a linha de produção da empresa com foco em áreas como defesa, economia circular e materiais avançados, no qual a nanotecnologia faz todo sentido nesse desenvolvimento. E, dentro desse panorama, contextualizando, foi justamente para a gente chegar nesse ponto. Nós fomos tendenciados para o Imbrapi em 2020, fomos extremamente recentes, a Imbrapi começou em 2013, então já tem 10 anos, e atualmente a gente está no estágio de um plano de desenvolvimento dos negócios com relação ao Imbrapi, onde nós caracterizamos os nossos projetos aqui por áreas que a gente está atuando dentro desse foco. Se vocês perceberem aqui, nanotecnologia, nanomateriais, é o grande foco, ele representa quase 50% dos projetos que nós estamos desenvolvendo. Isso se refere tanto a nanometais que a gente aplica, por exemplo, para tratar propriedades biocidas dentro de superfícies, como também o uso do grafeno para melhoria de propriedades mecânicas, para propriedades técnicas, e as mais variadas de acordo com os impulsos de cada um dos projetos. Olhando para esse universo, então, 47% está voltado para nanomateriais, 40% para sustentáveis e 13% são projetos com um foco muito grande na área de simulação. Então, são pontos que são reflexões para que a gente faça e entenda como isso está virando uma página já de pesquisa aplicada, não é base científica só. Eu já estou aplicando isso dentro dos conceitos previstos com todas as empresas que a gente trabalha atualmente. E a nanotecnologia, logicamente, ela tem uma área de interesse que vai em diversas áreas diferentes, trabalhando em questões, por exemplo, órgão de grandeza, de DNA, por exemplo, com a utilização de nanotubos de retorno. Então, eu tenho formas de trabalhar nessa escala nanométrica, nessa escala a 10 a menos 9 ou 10 a menos 10, a 10 a menos 8 ali 10 nanômetros, onde a gente consegue identificar situações nanopartículas que podem atuar em diversos meios diferentes. Nanopartícula, nanodulodicarbônomo, grafeno, nanoprata, muito utilizada, já é difundida há bastante tempo. Isso faz com que a gente consiga ter grandes oportunidades de atuação em diversas áreas diferentes. E isso fica demonstrado também, acho que foi muito interessante até, a gente não combinou falar sobre ouro, as partículas de ouro, as partículas de prata, mas aqui vocês podem entender que, conforme você tem a mudança do tamanho de partícula, o mínimo que você vai ter são mudanças significativas de coloração dentro das áreas de atuação para que a gente possa votar cada uma delas dentro de uma aplicação bem específica. Está certo? E o nanoprata é um dos pontos que nós desenvolvemos aqui dentro do Instituto, vou mostrar para vocês rapidamente também. E as explicações? Quais são as áreas? O universo, só, tem o nanotecnologia para tecnologia de informação, onde eu estou trabalhando toda a questão do larger para poder atender esses requisitos, ao menos de produtividade na agricultura, cosméticos, embalagens, em indústria alimentícia. Ou seja, eu tenho vários focos diferentes, eu vou abordar aqui também, a indústria aeronáutica, a norma que a gente tem, aplicações para melhoria de propriedades, isso faz com que a gente tenha um universo muito grande para poder aplicar todos esses conceitos. E, dentro das nossas áreas de educação e de interesse, nós temos alguns sistemas muito interessantes. Trabalhos que nós desenvolvemos, por exemplo, com encapsulamento, como a forma de você colocar ativos em quantidades menores, mas que tem um grande potencial de atuação dentro do processo, isso, a síntese de nanopartículas, a síntese de materiais 2D e nanoencapsulamento, são áreas de grande interesse que nós temos. e elas estão aplicadas em todas essas áreas que eu já citei anteriormente, então aqui a gente pode trabalhar muitos cases com aplicações distintas. Na área de nitro e nanoencapsulamento, as grandes vantagens que nós temos para poder utilizar materiais como esse, seriam você conseguir dispersar melhor os ativos, em meios onde eles são insolúveis, seria a gente ter toda a alteração das características de interação com outros sistemas, mudar a proteção do ativo da degradação, de emissão de toxicidade, aumento da potencialidade desse ativo em função do grande espalhamento e da forma de absorção que pode ser promovida, além de todas as composições que a gente tem. Nesse processo, alguns projetos que a gente pode divulgar, a gente conta o que está sendo colocado, o que está sendo feito, mas ainda não pode falar em toda a sua amplitude, alguns projetos, esse é um projeto de encapsulamento de agentes humectantes, nós trabalhamos junto com a startup aqui dentro do Senai, em um projeto com o recurso digital de inovação, aqui nós tivemos a oportunidade de trabalhar um produto para eliminar esse tipo de inconvenientes, por exemplo, geração de poeiras, em estradas oficinais, em estradas que vocês têm dentro de plantações agrícolas ou além de fazendas hoje, de captação de energia solar, para transformação em energia elétrica. então a ideia é você eliminar a água somente pura dentro desse mecanismo para evitar a geração de poeiras e trabalhar com sistemas que são cumulativos e cada vez menos você precisa aplicar para fazer com que isso possa estruturar essa estrada e diminuir essa geração de poeiras. são caminhos bem significativos. É um projeto que inclusive ganhou um prêmio daqui no ano passado com essa etapa. A nanotecnologia na agricultura também tem um desenvolvimento de soluções para que a gente possa aplicar tanto em nanofertilizantes como nanopesticidas para que você tenha aplicações bem específicas dentro de uma cultura, por exemplo, que está sendo desenvolvida, que está sendo preservada pela utilização de um ativo. No próximo slide, fica claro isso, que foi um projeto de encapsulamento de ativos hidrofílicos para poder fazer a fixação e implantações. Aqui era a MSG-ocisteína que foi nano encapsulada para que a gente pudesse ter a potencialização da sua aplicação. Nesse caso, o ativo nano encapsulado ele fica fixo na superfície da planta, mesmo com chuva, mesmo com problemas que possam ser gerados pela própria mudança climática, você consegue potencializar o uso e fazer com que você tenha uma progressão melhor do problema gerado nesse ativo, nessa cultura. No próximo slide, aqui a gente tem que o ativo encapsulado reduzir em 33% a prevenção da doença, utilizando a mesma quantidade do ativo livre e em relação também a testemunhas sem ativos. Está certo? Então, essa potencialização possibilita diminuir custos envolvidos nesse processo. esse também é um projeto que foi feito via Embrapi na época da grande crise da Covid, de primeiro momento, que é para a gente fazer a aplicação em superfícies de ativos nano, instalar nano e também ativos orgânicos para a gente diminuir o crescimento ou a proliferação do vírus, até a sua fixação em superfícies. A grande oportunidade aqui foi fazer com que esses ativos eles pudessem ser fixados por um tempo maior para que a gente não passe a contaminação novamente da superfície. Esse é um projeto desenvolvido aqui dentro do próprio Senai para obtenção de nanoprata, nanopartículas de prato, um projeto desenvolvido aqui com uma empresa, uma startup e hoje a empresa não existe mais, esse domínio ficou na mão do Senai, a gente então tem aí a carta de patente concedida para obtenção dessa nanoprata e o interessante aqui é que os testes que foram realizados com algumas culturas de micro-organismos gerou uma eficiência de 99,9999% em relação à eliminação dessas culturas. E o interessante também é que ali o rico, a banda que nós temos ali na análise ela mostra o tamanho de partícula nós temos um um tamanho médio aí por volta de 12, 15, nanômetros e a dispersão de tamanhos ela também é muito pequena o que potencializa muito o uso desses materiais. outro projeto da época do Covid-19 a utilização de nanomateriais como biocidas para a fabricação de filmes poliméricos para a eliminação do vírus nessas contaminações. Isso são caminhos desenvolvidos aqui não foi nanoprata foi um ano do nanomaterial que é prefiro não citar ainda porque a pesquisa ainda não terminou está numa fase 2 em andamento e o interessante é que nós combinamos princípios de aditivos de rápida liberação e também a liberação mais lenta desses nanoditivos metálicos na superfície para que a gente pudesse conter o avanço do vírus. Um projeto que também já está em desenvolvimento publicado pela Galil Grafeno em vários meios de comunicação é o projeto que a gente tem para obtenção de masterbeds poliméricos com o Grafeno na sua composição e que a gente possa estender isso para algumas aplicações possíveis. Isso hoje já virou até um produto deles mesmo da Gerdau que é a embalagem que eles estão utilizando para poder fazer um invasor dos prédios que são fabricados pela Gerdau matriz pela Gerdau. A Gerdau Grafeno é uma spin-off é uma startup que surgiu a partir da Gerdau e o interessante dessa embalagem produzida já no cliente no fornecedor deles é que houve uma redução de 33% na espessura da embalagem e um aumento de 40% na resistência à perfuração o que faz com que a gente tenha uma diminuição do consumo de resina que é um foco de diminuição de geração do C2 e também uma diminuição do índice de beta que nós temos pelas perfurações que podem acontecer durante o processo então são caminhos desenvolvidos nesse sentido e falando agora na rede como todo estão sendo estimulados cada vez mais planos e mais oportunidades para que a gente consiga desenvolver competências dentro dessas áreas de atuação e o plano de desenvolvimento de competências que está colocado aqui ele está sendo cataneado pelo pessoal de eletroquímica lá em Cugira esse é o prédio deles e ele envolve sete institutos de inovação espalhados pelo Brasil como um todo nós aqui como materiais avançados somos partes integrantes também que puxa esse projeto junto com eles para que nós possamos ter desde a síntese no próximo slide síntese de nanomateriais caracterização desses nanomateriais e a aplicação dos mesmos mas aqui tem um detalhe muito importante esse desenvolvimento de competências hoje ele está muito focado em derivados de carbono então estou falando muito em grafite estou falando muito em grafeno óxido de grafeno e nanotubos então isso mostra que a preocupação no desenvolvimento ela está sendo muito significativa para que a gente consiga atingir resultados são 15 milhões de reais investidos aqui em todos os institutos para que a gente consiga atender essas novas oportunidades que estão colocadas 15 milhões dinheiro para desenvolvimento de competência fora todo o investimento que cada instituto faz sozinho para poder chegar em resultados como esse então aqui a nossa por meio desse projeto e pelas competências que a gente tem trazido de pessoas e de infraestrutura aqui no cenário onde nós tivemos já mais e solucionou essa contratação de projetos de aplicações de materiais por exemplo como o grafeno o que tem sido repetido aí nos nossos resultados nesses últimos anos esse também é um outro projeto para dizer que a gente não trabalha apenas com edital cenário que a gente não trabalha apenas com um grafite esse é um projeto da PESP em parceria com várias universidades Unicamp o ESP o próprio Fiscar o pessoal da FAAGRO também aqui no interior de São Paulo e o SENAI no desenvolvimento de um centro de plasticultura onde nós trabalhamos com vários projetos e esses quatro especificamente eles são bem subjetivos e focando o primeiro e o segundo o síntese de nanoartículos em dobração de lúdia de 40 liberação controlada de ativos a partir de filmes poliméricos nós estamos olhando para aquele slide que nós falamos lá da agricultura liberação controlada nanopesticidas ou nanofertilizantes para trabalhar toda essa questão no próximo slide dá para a gente entender como que é o mercado de filmes para a agricultura em 2022 estima-se que nós tivemos 10,7 bilhões de dólares envolvidos nesse mercado e isso vai crescer praticamente 90% até 2032 então nós temos uma grande responsabilidade de por exemplo conter a formação de monoplásticos desculpa de microplásticos na superfície para evitar contaminações hoje é um tema muito utilizado dentro desse aspecto e o trabalho que a gente tem para poder fazer com que isso aconteça ele vai envolver muito essa temática de microplásticos dos resíduos após a colheita e a capacidade de nós conseguirmos retirar tudo isso do impacto que está sendo colocado no solo então a gente tem a oportunidade de utilizar nanopartículas para poder promover o recolhimento desses plásticos dessas superfícies dentro do processo um projeto que a gente está desenvolvendo aqui inclusive com apoio também da área de educação do SENAI dos alunos que estão desenvolvendo alguns mecanismos para que a gente consiga atender essas oportunidades e a segunda temática seria a questão das colerefinas aditivadas para que a gente possa ter esse processo vale lembrar que o Centro de Plásticultura é um projeto que é o projeto da PESC com o apoio da Braskem diretamente em relação a tudo isso então o mercado de agroquímicos também tem uma oportunidade de crescer 50% nesses próximos anos nos próximos 10 anos e a liberação controlada de ativos faz parte desse processo de melhoria de capacidade de atuação de todos esses materiais e isso faz com que a gente tenha por exemplo capacidade de formar armadilhas para poder captar insetos ou que a gente tenha a oportunidade de liberar controladamente para que a gente possa ter ativos para controlar essas peças que podem ser significativas do desenvolvimento de uma cultura então são caminhos que estão sendo desenvolvidos dentro da nossa instituição em parceria com as universidades com a indústria com os institutos com o Neto com o nosso grande parceiro nosso aqui também em vários análises que são acreditadas pela CGE e isso faz com que a gente tenha oportunidades de crescimento cada vez mais significativas e basicamente era esse relato que eu tinha para mostrar para vocês as oportunidades que a gente está trazendo dentro desse campo eu fugi um pouco da metodologia mas eu estou pegando esse gancho para aplicar todo esse conhecimento dentro da nossa área de atuação dentro daquilo que a gente pode trazer para a indústria nesse próximo ano tá certo? agradeço a retenção de vocês e arremesso para a participação do nosso trabalho para o lugar de estar para a apresentação e para a apresentação e para o início Alô? Desculpa, eu tinha que ter colocado mais um ponto aqui que é um convite para vocês após o término dessa sessão antes do almoço para quem desejar nós estamos disponibilizando uma visita aos nossos laboratórios para que vocês conheçam essa estrutura e possam observar tudo que é possível imaginar já possíveis caminhos para que a gente possa discutir oportunidades conjuntas com todos então quem quiser no final da apresentação a gente se reunirá no hall e nós vamos ter uma visita guiada para que vocês entendam todas essas competências também tá bom? Obrigado Olá pessoal agradeço a oportunidade de estar aqui eu vou apresentar um pouco na verdade é uma pincelada sobre o que é nanometrologia eu sou um breve histórico da minha evolução para essa área eu tenho um conhecimento bem mais aprofundado em meteorologia e estou em Catimbo na escala nano meu primeiro contato foi no meu mestrado que já faz uns dois anos que eu finalizei tive a oportunidade de conhecer um pouco essa área que eu estou entrando agora com mais a pincel junto com né nos outros atratórios do IPT onde eu onde eu trabalho né a intenção é explicar um pouco né o que é nanometrologia algumas coisas vai ser um pouquinho de um repeteco até do professor parece que deu uma aula né sobre esse assunto e o que é nanometrologia nanometrologia basicamente ela é uma sub-área dentro da meteorologia dimensional é importante né porque quem não é da área de nanometrologia não é próprio isso né então a gente pode utilizar o nano para qualquer grandeza de dimensão na área quem atua com eletricidade por exemplo fazer uma medida de corrente elétrica nanotermis não há de desafio nenhum atualmente né nanofágico não há de desafio nenhum a gente não considera algumas grandezas dentro da nanometrologia né nanometrologia ela é específica da área dimensional e obviamente né quando a gente está atuando manipulando dentro da dimensão que nós consideramos nanos é fundamental as medidas de outras grandezas como força massa propriedades elétricas que desenvolveram produtos nanotecnológicos devem se envolver aí sim a gente entende que também faz parte desse mundo da nanometrologia por curiosidade só como um paralelo o que a gente considera não né 10 a menos novos só por alegoria né eu morava em Cotia aqui em São Paulo e existe um bairro dentro de Cotia que chama Grande Avião é bastante novos lá da região muito bem valorizada e que quando liberava começou um empreendimento lá imobiliário e tinha uma propaganda dizendo que é né que que a propaganda dizia que o lugar que né desse empreendimento que eles estavam fazendo ficava próximo da Grande Avião só que a Grande Avião onde não governava ficava aqui de Cotia da Grande né e eles falavam morando próximo da Grande o que que é agora próximo né né 15 de Cotia também é uma distância relativamente grande né só que se utilizava isso como propaganda para dizer ó vocês estão morando próximo do mar de nós que às vezes acontece um pouco com a nanotecnologia né o que que é a escala nano né no geral né como até o professor do Néstor também disse né a gente considera aí na ordem de 100 nano para baixo né nós consideramos que estamos trabalhando dentro da escala nano Bom existem diversas áreas né que na verdade é até difícil da gente explicar né todas as áreas que a nanotecnologia e a nanotecnologia ela atende a gente pode ir na área que está lá por exemplo né utilizando outras partículas de prata como até foi foi dito né para desenvolvimento de produtos em que a gente pode ser utilizado como antipactericina por exemplo existe uma quantidade muito grande de áreas que a gente pode atuar só que a principal né e aí a grande metodologia ela teve que acompanhar pode por favor ela teve que acompanhar e foi principalmente por conta de uma área bem específica que é a indústria de serem condutores né isso né desde o início do século 20 né se começou a nossa tudo né por conta decorrente dos avanços da física e aí a indústria de serem condutores é o que é considerado né o principal aí que se iniciou né a nanotecnologia e a tecnologia ela veio para tentar atender essa demanda porque nesse desenvolvimento era essencial as medidas né principalmente do silício inclusive eu vou falar mais adiante né o silício talvez um dos elementos mais presentes atualmente por conta dessa área de serem condutores e a qualidade dos processadores que eram desenvolvidos atualmente ainda é né ela depende essencialmente das medidas dimensionais né então por exemplo nesse gráfico se percebe que um oito de medida dimensional né do 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 processador que está sendo feito você tem perda de produtividade ou seja o produto ele não presta ou perda de eficiência ou seja se vai para a indústria a gente pode considerar né perda significativas econômicas e por isso né a grande importância no desenvolvimento da metodologia para ser o braço né dessa nova linha de atuação que era a da geotecnologia por favor outro também né bastante difundido é esse gráfico que representa a exatidão dos instrumentos de medição dimensional ao longo dos anos esse estudo foi feito né na década de 80 e a gente consegue perceber inclusive agora né que nós já estamos né em 2023 que a tendência tem se comportado relativamente bem com esse estudo que foi feito da demanda dos instrumentos de medição cada vez com maior exatidão inclusive né na indústria instrumentos de medição que são bastante convencionais o quão está reduzindo né a incerteza de medição para atender as demandas que nós estamos tendo atualmente dentro de de qualquer área da indústria né na prática então a medrologia ela tem sido fundamental por conta disso né bom em termos de diversas técnicas para fazer medidas né na escala do ano eu não vou detalhar todas né mas por exemplo nós temos uma ideia quem trabalha com em laboratórios dimensionais provavelmente conhece bem as máquinas de medição por coordenadas hoje nós já temos atualmente máquinas de medição por coordenada que trabalha na escala andando né e aí a grande dúvida é a seguinte né a partir de todas as técnicas de medição como que eu garanto a rastreabilidade metrológica das medidas que eu estou fazendo né como que eu consigo obter uma incerteza de medição a partir das medidas que eu estou fazendo e aí para explicar um pouquinho vou voltar atrás né falar um pouquinho dos fatores primários e também da definição do método né para a gente entender um pouco onde que se dá isso embora de novo né um pouquinho de repeteto aqui mas é importante para quem não estava também bom por definição o método hoje ele deve em consideração uma constante universal né que é a velocidade da luz só que nesse caso a gente tem que considerar que a velocidade da luz a constante é no quarto então as medidas que são feitas aqui na terra tem que levar em consideração né os índices de retração por conta da atmosfera e na medida de intervalo de tempo só que isso é a definição né a gente tem que de alguma forma realizar isso experimentalmente e uma das formas de fazer é um jeito bem simples né que é o seguinte eu tenho um curso de luz né e esse curso ele passa por um semelho espelho que acaba dividindo esse curso em dois feixes né o feixe né do do espelho T2 ele está a uma distância na ordem né X1 que é a distância que a gente quer medir né e quando ele reclama e ele é novamente medido no cantador que está no canto direito o intervalo de tempo entre esses dois cursos eu consigo então né por bem né da definição do método né utilizando a velocidade da luz eu consigo definir determinar a distância que eu quero medir essa técnica ela é útil apenas para comprimentos X1 bastante longos o que que quer dizer bastante longos assim unidades astronômicas mesmo né distância daqui até a lua por exemplo por quê porque a medida do intervalo de tempo entre dois cursos de luz ele é bastante complexo de se fazer então a gente não na prática a gente não usa esse método no nosso dia a dia e aí o outro método e esse daí sim é o mais usual né e é considerado o nosso primário para medidas dimensionais é por meio da interferometria que na prática utiliza o movimento de onda do laser que usualmente é de leônio né e e aí por meio a técnica é mais ou menos similar àquela do primeiro com a diferença que a gente usa né a a interferência da luz que vai gerar um padrão de franjas né então tem interferências construtivas e destrutivas e a partir daí sabendo-se a o valor né do comprimento de onda aí sim a gente consegue obter uma melhor resolução a distância no caso ali né do delta z só que na escaladão qual que é o problema né da interferometria óptica a gente tem uma resolução pobre porque se a gente considera né a escala óptica que a luz azul está o que é o melhor comprimento de onda né da onda de 400 nanométricos a resolução de um equipamento desse basicamente vai ser a metade do comprimento de onda é a melhor 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 incertezinha que a gente vai conseguir né que é da ordem de 200 nanometros então não se considera essa técnica eficiente para medir dimensões muito pequenas e aí para isso foi desenvolvido uma obra que na verdade dentro do do documento que veio o MISI Pratique está definido né tem uma recomendação da utilização desse sistema chamado TOX que é desenvolvido né por alguns laboratórios nacionais de metrologia tal como NPR que fica na Inglaterra em parceria com o BPM que é da Alemanha e se eu não me engano com o laboratório da Itália também o laboratório nacional de metrologia de lá e o que a gente utiliza além do interpeiro apicótico que é o nosso padrão primário né que vem lá da definição do NER a gente também utiliza o interferômetro de raio X e aí nesse caso o comprimento de onda do raio X é muito menor então a gente consegue fazer medidas na escala subnanométrica assim como ele e utilizando-se o silício como foi dito o silício ele é um dos elementos mais bem conhecidos então as dimensões né geométricas do silício né especificamente 220 ele é utilizado como referência e na prática o que que acontece né o interferômetro como um silício ele funciona como se fosse uma régua né que eu tenho ali no meu interferômetro óptico eu consigo fazer o meu interferômetro ter uma régua graduada com uma resolução muito menor e aí dessa forma a gente consegue obter a rastrabilidade a partir de medidas né abaixo né de 100 nanômetros e aí a gente obtém a rastrabilidade até chegar no topo da cadeia que é o SI bom a prospecção que eu vou apresentar pra vocês né falar um pouco desse panorama ele foi feito em 2021 começo de 2022 né e obviamente né falar em tecnologia sem falar do Inmetro é impossível e sem falar do TIT também é impossível né então eu vou citar bastante um pouco eles daqui pra frente bom dentro do Morão Internacional de Pesos e Medias o BIPM foi criado em 2012 um grupo de trabalho que é esse CCLWG que é de né um grupo de trabalho na área dimensional especificamente em nanometrologia que atualmente né é composto de 28 laboratórios nacionais de metrologia sendo que o Brasil faz parte desse grupo né representado pelo Inmetro além de uma série de discussões que são realizadas nesse grupo inclusive as atualizações do licitativo novas técnicas de medição é um trabalho fundamental que eles fazem é dentro das comparações internautórias então eles organizam que nós chamamos de Kikon Ferguson as comparações interlaboratórias entre esses laboratórios nacionais de metrologia para quem é na metrologia já deve estar bastante familiarizado com esses programas esses tipos de programas sabe da importância que é você realizar comparações com outros laboratórios para conseguir identificar problemas ou melhorias e também entre métodos né e o Brasil participou né na verdade o que está registrado no BIPM em um desses programas que foi considerado dentro da considerado um dano metrológico né e inclusive foi foi participado para comparação de duas técnicas diferentes de medição e aqui o outro também que esses programas embora o grupo ele foi enviado em 2012 esse programa de comparação ele já tinha iniciado bem antes né em 1998 definitivamente da importância desses tomados existe uma série de dificuldades para desenvolver esses programas de comparação principalmente do que concebe a incerteza de medição né como eu falei a indústria de ser condutores ela demanda né demandou e ainda demanda uma necessidade de medir cada vez valores menores e com incerteza de medição cada vez menores né e atualmente eu fiz o levantamento né do site do BIPM e o que que a gente tem hoje no mundo né aproximadamente 23 países que possuem a parte que nós entendemos que é nano né a parte de 100 e incerteza de medição que é familiarizado né CMC é capacidade de medição e calibração que é incerteza que o abracone declara oficialmente abaixo de 10 nano então temos aí 23 países principalmente para atender a indústria de 100 condutores é importante CMC abaixo de um ano e nós temos apenas 4 países atualmente que possuem essa capacitação e bem que não está muito longe disso né na verdade técnica de medição que eles possuem certamente tem certezas menores e oficialmente já está na ordem de 10 nanometros então não sei exatamente hoje como é que atua mas laboratórios que necessitem fazer caracterizações de materiais nessa ordem de grandeza já é possível fazer aqui no Brasil sem precisar mandar e buscar fora do país além disso né agora falando um pouco do Brasil existe um sistema que foi criado em 2012 esse sistema chamado CISNAM ele era um sistema do Ministério da Ciência e Tecnologia do governo da época ele era um braço que nasceu veio o Cibratec que era um projeto FAC e a ideia desse projeto era juntar todos os laboratórios do Brasil que trabalhavam com nanotecnologia para que se tivesse uma rede e que pudesse ter projetos em parceria então curiosamente esse sistema ali foi criado junto no mesmo ano do grupo de trabalho que foi criado também do Pereno e esse sistema foi dividido em duas fases hoje consta com 23 laboratórios um NEP que faz parte e o ZEI também que faz parte desse sistema e como exemplo aqui eu vejo como exemplo alguns projetos que estão sendo estudados nesse projeto nessa rede por si estando e eu deixo o destaque aqui que é isso daí eu acho extremamente importante são os trabalhos inclusive realizados pelo Inerto para o estabelecimento da gastroabedonidade ufológica nessa grandeza nesse mundo da nanometrologia não vou falar muito sobre isso acho que a primeira apresentação foi exatamente sobre esse assunto e eu entendo que de grande importância projetos como esse e bastante estratégicos para o país e o exemplo de um laboratório de uma unidade que participa também do CITAM é o próprio IPT o de Oto Papu nós temos uma unidade chamada de biodano com anufatura que é composto por três laboratórios que trabalham atuam diretamente com pesquisas voltadas à nanotecnologia nós temos aqui alguns trabalhos eu deixei aqui destacados três eles tem muito mais projetos mas eu quis colocar três projetos que eu acho importante e são mais recentes esses são projetos que tiveram andamento ou finalizados já este ano então nós temos um projeto de desenvolvimento de diagnóstico para vírus a HPV esse projeto foi desenvolvido em parceria com a Startup dentro de um âmbito de um programa que é chamado de IPT Open Oil e a gente faz uma relação com empresas externas que se instalam dentro do IPT para desenvolver esses tipos de projetos um outro também que é bem interessante é o de dinâmica a população de matérias-primas que pode permitir a criação de uma empresa no norte do país isso é curioso porque a gente fala em tecnologia mesmo a rede o SISNAM boa parte dos laboratórios estão concentrados na região sudeste só que a gente tem uma diversidade muito grande nas outras regiões do país como o norte e o nordeste e pouco laboratório capaz ou até mesmo empresas capazes de aproveitar essa biodiversidade de forma sustentável que possa também trazer economia para a região e um projeto como esse é interessante porque permite um pouco disso de capacitar uma empresa para desenvolvimento de novos produtos novos comércios da região norte e esse terceiro é um projeto mais recente que é em parceria com a Lenovo e a ideia desse projeto de armazenamento em DNA atualmente acho que todos sabem a grande dificuldade que nós temos hoje é de armazenar dados digitais nós precisamos de uma grande quantidade de energia data centers enormes a maior parte deles concentrados fora do Brasil e a ideia desse projeto é a da gente conseguir buscar novas formas de armazenar esses dados e existe uma intenção de redução significativa de tamanho e também de eficiência energética por meio do armazenamento em DNA que também está sendo desenvolvido lá no IPD bom é só que aí eu estou trabalhando também junto não considero hoje que faz parte da nano-metrologia mas nós estamos caminhando para se chegar lá tá o que nós já temos hoje lá no IPD voltado à metrologia que é o mais próximo do nano mas ainda não é nano tá bom nós temos hoje um tomógrafo que é utilizado hoje inclusive acho que esse tipo de tomógrafo parece que no Brasil se eu não me engano só tem mais três parecidos com o que o IPD possui se eu não me engano no SENAI tem um inclusive e a partir dele a gente consegue fazer caracterização de materiais e pode seguir mais um por favor e esse aqui é um exemplo de um tipo de trabalho que a gente faz no metro-cológrafo então aqui é um tipo que desses de cartão bancário em que a gente auxiliou o fabricante para desenvolvimento e busca de melhor eficiência ou inclusive para melhorar o projeto desses tipos que a gente utiliza nos cartões magnéticos e esse tipo de trabalho ele é bastante possível de ser realizado a gente precisa fazer medidas bem pequenas com o tomógrafo é bem viável de se fazer bom é isso que eu gostaria de apresentar é só uma parinha do que a gente tem a metrologia eu entendo que a gente está no caminho certo aqui no Brasil eu fico bastante contente bastante animado de ver os projetos que estão sendo realizados principalmente no Inmetro eu acho que essa busca por rastreadibilidade metrológica a partir dos materiais de referência que estão sendo feitos em que vai permitir todos os outros laboratórios que façam caracterização de materiais análise de conformidade que a gente consiga ter a nível nacional essa tecnologia ela tem um impacto muito significativo no mundo ainda estamos engatinhando na metrologia em escalonamento são todos os países que possuem certezas sub-nanométricas e o Brasil não está muito atrás eu acho que se a gente considera esse panorama todo eu acho que a gente está no caminho certo e é isso pessoal fico à disposição e agradeço a oportunidade pela apresentação eu vou convidar novamente ao pouco a senhora Jéssia Rodrigues Araújo chefe de laboratório de fenômenos de superfície e esquinas e o senhor Oleski chefe de divisão de materiais do MET para se juntarem a essa e passar a palavra ao governador André para iniciar o debate e aqui para as perguntas da plateia Maravilha Gustavo Cabrinhos obrigado pela presença de vocês pela contribuição um tema absolutamente imprecedível para a área da nanotecnologia saber Gustavo dos avanços do Senai em termos não só locais mas em termos de sistemas nacionais de inovação do desempenho que isso da forma que tem se organizado junto com o INTABI junto com outros órgãos e instituições nesse movimento para a geração da nanotecnologia é muito bacana era uma expectativa dos últimos 10, 15 anos que se tinha com esse agrupamento de pessoas de pesquisadores de instituições para o fomento da nanotecnologia é muito bacana também ver o nosso público aqui jovens gerações e gerações que a gente vem vendo da nano que se iniciou há muito tempo atrás e é um público interessado com perguntas com questionamentos isso mostra no nosso simbógio aqui que temos caminhado na direção na direção certa na nanotecnologia iniciado os debates lá no ano passado no Metro Nano agora novamente entrando na agenda e sem dúvida esse simbógio entrando na agenda nacional dos debates de nanotecnologia jovens sendo que se obrigada pela presença de vocês também juntamos aqui o palco para um debate final e acima de tudo oportunizar o nosso público que possam fazer perguntas e questionamentos para vocês de uma forma aberta e que a gente possa os votos meus aqui para o Congresso especialmente que a gente possa seguir com agendas da Nano como oportunizado nesse espaço então em nome da comunidade da nanotecnologia eu queria agradecer muito a Renesco e os organizadores do Congresso também por esse espaço posso falar para você para que possa oportunizar ele alguma pergunta da plateia ou de a mão para que possamos levar um outro porra acho que ninguém e vou fazer uma pergunta para quem quiser entre os nossos palestrantes especialmente de uma visão de Brasil o que vocês imaginam o posicionamento do Brasil frente a outros principais países Estados Unidos Rússia China tem não medido esforços inclusive econômicos no desenvolvimento da ANA nos últimos 20, 25 anos foi em mim por exemplo em 2011 ano passado sendo publicada a quadra geração dos relatórios de um ano nos Estados Unidos então queria escutar um pouquinho de vocês se pudesse compartilhar conosco o que vocês imaginam do Brasil hoje em termos de posicionamento internacional e quais são os desafios para os próximos anos em termos de agenda de discussão especialmente conectando com a nossa com o nosso tema em termos de metrônia bom vou começar respondendo então acredito que frente a outros países o Brasil nessa questão da nanotecnologia ele não se encontra muito defasado pela questão da abundância de recursos que nós temos no Brasil e alguns segmentos da indústria são muito competitivos então a nanotecnologia aplicada à indústria por exemplo a indústria de polímeros construção civil ela vem mostrando uma força para entre outros países eu estive em alguns outros fóruns internacionais e principalmente na parte do grafé que eu percebi o Brasil está muito bem colocado nas outras áreas de nanotecnologia nós temos indústria competitiva mas a base regulatória ainda é encargável a gente não pode deixar de levar em conta que esses aspectos eles avançam mais lentamente na parte de toxicidade ensaio de saúde meio ambiente avançam mais lentamente que a parte de caracterização de nanomateriais na parte fisico-química por exemplo então nessas questões envolvendo nanotecnologia aplicada a materiais avançados eu vejo um bom posicionamento em relação a questões ambientais eu vejo uma defasagem a própria questão micro nanoplásticos já é falada lá fora há muitos anos e aqui eu comecei a escutar há um dois anos então depende muito de agendas de governo questões de matriz energética que a nanotecnologia também pode ser utilizada mas acredito que há sim um bom posicionamento em algumas áreas da nanotecnologia que são menos agressivas ou com menos riscos potenciais a saúde do meio ambiente talvez vou comentar um pouco do ponto de vista de pessoa de forma que não sou brasileiro e eu vou dizer que o Brasil no ano que eu cheguei no Brasil 96 o Brasil de hoje é dois países diferentes certamente dois países diferentes do ponto de vista justamente de desenvolvimento técnico-científico bom eu até saí um pouco justamente para ir para a eleição mas depois para os passos de início fiquei e eu devo dizer que hoje no contexto geopolítico que estamos vivendo essa brigalhada até comentei que tem essa disputa demais essa competitividade brigas comerciais chega até guerra mas o Brasil se posicionou muito bem nesse contexto geopolítico a hoje inclusive em virtude da soberania que o Brasil sempre mostrava apesar de dificuldades técnicas científicas o Brasil sempre se posicionou bem e isso também repetiu na atuação brasileira dentro dos comitês de IPN posicionamento sempre era assim o brasileiro não era privado algum preconceito tipo inferioridade bom e realmente o que eu já preciso comentar um pouco eu diria é melhor que a gente tem hoje em termos de infraestrutura e infraestrutura extremamente invejável até no âmbito internacional por exemplo síncrotos sírios eu trabalhei em dois síncrotos de terceira geração europeia e a EPS nos Estados Unidos bom eu diria que outro patamar do ponto de vista técnico é outro patamar outro patamar de tecnologias outro patamar de capacidade científica bom então eu diria que o Brasil avançou muito e avançou muito na parte educacional muito avanço muito eu cheguei no Brasil os números que eu ouvia tipo 25 criados 25% das crianças são fora da escola hoje acho que nem de 1% bom só vocês podem ver esse avanço rápido ascensão e eu diria a perspectiva são boas o que falta mas isso está bem devagarzinho está sendo compensado os mecanismos mecanismos de financiamento mas todos os programas Rota 2030 Embrapi todos os apoios estaduais sempre que a própria vocês são os mecanismos que devagarzinho 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 o Brasil aprende a investir o que eu diria problema brasileiro é sempre cometo tempo não é dinheiro isso é grande problema no Brasil é ter que se tornar dinheiro acho que no momento que tempo finalmente vai se tornar dinheiro no Brasil aí o Brasil realmente vai se preparar com outros países mas é visão meio genérica geral não científica muito obrigado a voz a tecer sem dúvida é um avanço e o me chamou a atenção aqui hoje no nosso simpósio também esse envolvimento da educação e da formação inclusive técnica em temas complexos como a nanotecnologia essa oportunidade de alunos de ensino técnico já terem esse contato com ciências de fronteira isso talvez alguns anos atrás não seria possível então chama muita atenção o destaque a própria produção científica nacional se comparada com outros países dados proporções de investimento também depois de patentes sempre chamou muita atenção beirando ali décima terceira décima segunda com a atenção alguns estudos recentes que a gente tem em termos mundiais então é muito bacana isso hoje o testemunho do Senai tendo o desenvolvimento da própria questão de financiamento cada vez mais editais que a gente vê de Finet editais de subvenção econômica a rede embratica com projetos específicos de nanomateriais materiais avançados de forma geral e tudo isso conectando hoje com discussões de caracterização de nanopartículas tamanho da normalismo talvez no futuro próximo a gente siga com uma questão de regulação que talvez tenha nos faltado seguir esse passo mas me parece ter uma condição de tempo para que a gente possa ter essas perspectivas também e assim avançar no tema passar a palavra aqui para o Gustavo e para o Fabrício que eles possam introduzir isso e lembrando ao público que quem quiser participar é só levantar a mão aí que a gente oportuniza a palavra é muito interessante a gente sempre olhar o que está acontecendo aqui e o que a gente enxerga fora recentemente ano passado nós tivemos oportunidade aqui do Senai de participar de uma arqueira de plástico do mundo até lá em Sudor na Alemanha e a oportunidade que a gente tem de fazer esses desenvolvimentos utilizando toda essa questão da nanotecnologia é algo bastante significativo e dentro desse dessa anquita que nós fizemos na feira aproveitamos também para conhecer o outro instituto de pesquisa lá o Strafofer e também o RIC lá em Manchester onde a gente tem o centro de engenharia e inovação na área de grafeno lá dentro da Universidade de Manchester que tem ali grandes novos que já receberam um prêmio Nobel que estão na história da química e da física do nosso planeta olhando para a infraestrutura que existe dentro de centros como esse e a infraestrutura que a gente já tem aqui dentro do Brasil mostrando as oportunidades de tudo aquilo que pode ser desenvolvido dá para se notar que a infra ela não é tão distinta ela não é tão diferente principalmente quando a gente está olhando aqui do nosso lado agora especificamente da rede Senai toda essa questão de processamento de materiais era muito forte e talvez poucos tenham uma estrutura tão grande como a gente tem no Senai nos institutos aqui no Brasil como oportunidade de fazer com que isso torne saia logo da escala laboratorial e parta para uma escala piloto e isso faz uma diferença na hora que a gente consegue fazer o desenvolvimento diretamente com a indústria e trazer a oportunidade para dentro então olhando nesse aspecto temos toda a consistência para fazer com que isso evolua fontes de fomento dinheiro para que a gente consiga executar muitas vezes o dinheiro sobra e a gente não executa tudo então sempre relembrando esses fatos mas o interesse que a gente tem sentido e se demonstrado pela nossa indústria ela está sempre mostrando cada vez mais grandes oportunidades para que a gente consiga viabilizar isso e nos tornar as referências em alguns pontos e somos muito fortes em alguns setores o setor agro no Brasil é referência para o mundo como um todo e trazer as oportunidades da tecnologia dentro disso faz com que a gente tenha cada vez mais a tendência de buscar excelência perante um mundo que está encertando e logicamente as grandes potências dentro dessa área Complementando acho que a Vaz comentou bem pertinente a nanotecnologia ela traz uma série de benefícios a gente tem visto as grandes oportunidades e estão crescendo estão nascendo por conta disso mas por outro lado tem uma série de desafios também e algo que como a dama pode ser utilizada praticamente em qualquer área mesmo um eletrodoméstico usual em que nós temos um rito de certificação de produto já consolidado ela muda completamente então eu posso ter um equipamento uma máquina de lavar e o fabricante desenvolve um produto antibactericida nanotecnológico muda um pouco o cenário da certificação desse produto não basta apenas seguir o rito adicional então as regulamentações elas precisam ser ágidas o suficiente para seguir essa demanda e talvez acho que esse é um ponto que ainda a gente impera a Anvisa ela começa a ter uma importância cada vez maior por conta dessa de ser a agência responsável para manter a segurança a saúde da população a questão da toxicidade ou até mesmo com relação à natureza qual o impacto de um produto nanotecnológico para a natureza como é que vai ser o descarte de um produto com alguma tecnologia que tem nanocompósitos ou enfim então acho que todas essas questões são desafios não só no Brasil acho que no mundo em que precisa avançar e principalmente o investimento de tempo e de recursos é fundamental também para isso eu como laboratório quem atua em laboratório de ensaios e certificação de produtos sabe a dificuldade que às vezes atender essas novas tecnologias por falta de recursos ainda mais nesse universo o investimento de equipamentos é extremamente caro para se manter nesse mercado enfim esses são alguns desafios que traz a nanotecnologia que a gente também tem que ter um olhar satisfação acho que encerramos essa profissional aqui por favor satisfação na plateia por favor obrigada eu queria chamar a atenção da necessidade de se preocupar com um trabalhador que está fazendo esse material a gente tem que falar bastante aqui da questão do meio ambiente das questões da preocupação da Luísa que são absolutamente pertinentes mas como eu sempre trabalho na Funda Centro e antes de ser focada as questões de segurança e saúde dos trabalhadores eu sempre achei que falta ter essa portagem os trabalhadores são os primeiros que tem contato com esses materiais sempre o trabalhador desse valor que vão trabalhar fora e desenvolvem esses novos produtos a gente tem que ter visita em alguns laboratórios onde a gente vê cientistas se acham que é uma boa ação mas acima do ser humano comum eu acho que não vão se contaminar com aquilo que eles estão inventando então eu gostaria de chamar atenção para isso também a necessidade muito grande de desenvolver equipamentos que evitem embalação desses produtos para o ambiente principalmente os trabalhadores que fabricam esses produtos não ficam expostos a eles tem difícil inclusive é pouquíssimo conhecimento que a vida se tem em relação a neuropocicologia então eu quero só chamar a atenção sobre esse olhar também em relação aos produtores as pessoas que estão lá com a mão na massa produzindo os materiais incorporando esses materiais em plástico aplicando ele na lavoura enfim a gente sabe por exemplo que os nanopóxicos eles são muito mais interessantes por vista de persistência mas também ele penetra no desenvolvimento de uma forma agricultura muito mais facilmente então todo esse olhar do trabalhador que aplica esse material é importante então soja uma atenção com esse olhar também diferenciado para quem produz esse material um olhar muito importante professora pioneira também já aproveitando salvando o programa professora desde os primórdios então na tecnologia também contribuindo muito na atividade na época na Fulacento também em forma de competitividade então sendo um olhar muito importante para o desenvolvimento que os nossos palestrantes aqui também compartilham com essa visão Celso eu vou passar a palavra para ti a gente está preocupado mesmo recentemente até revisamos um documento certificado acho que sim é o professor certificado daqui a pouco ele vai sair é justamente a recomendações que o metro vai fazer para o governo certo em relação a essa preocupação ele todo permeado com preocupações em primeiro lugar das pessoas que trabalham e toda a experiência mundial é compilada nesse documento ele é bastante técnico em termos justamente de procedimentos fluxograma de treinagem fluxograma de avaliação de risco em primeiro lugar com trabalhadores que trabalham com essas matérias então a gente participou um pouco na revisão técnica do Partido da nossa competência desse documento mas eu acredito que ele vai sair de novo novo isso vai ser já a primeira vamos ver a primeira segunda é a fundação vai para próximos passos já normativos de momento mesmo e a live bem complexa e bem completa em relação a isso então a gente está preocupado sim acredito que sim alguém se manifestando podemos encerrar Patrícia vamos lá vamos encerrar para ver mais uma vez a festa do paciente de todos passar a palavra para o professor Sérgio que antes de liberar o seu almoço ele quer fazer uma homenagem ao seu professor eu só peço que vocês permaneçam que eu tenho eu quero fazer uma entrega solene de alguns certificados mas antes disso eu quero fazer a entrega dos certificados dos nossos homenagem exatamente você já ganhou o seu certificado então temos dois colegas aqui que ainda não ganham Gustavo peço que tirem do o que nós vamos fazer o que nós vamos fazer tem mais um brindezinho ali que vocês vão receber os outros colegas da banda de lá já receberam um certificado mas nós vamos fazer uma foto juntos aqui então mais uma vez uma salva de palmas aqui para os nossos salários André continuamos com a nossa obrigação aqui de trazer mais um evento de nanotecnologia foi bem feito e dito que sim né Celso a pergunta que eu faço é nós devemos continuar com esse com esse esse nosso metronano que o nome simplificado do seminário de nanotecnologias é metronano metronano deve existir claro pergunto por vocês quem quer mais metronano é fantástico esse mundo eu aprendo cada dia que eu converso com essas pessoas que estão aqui ao meu lado e eu fico fascinado com esse mundo eu estou até pensando com a Joyce de fazer uma exposição de fotos de nanowarts dentro do metaverso então aguardem aí que logo logo nós vamos ter novidades dentro do mundo da nanotecnologia mas vamos aproximar aqui dois, três fotos porque o fotógrafo nosso é muito rigoroso ele quer iluminação ele quer distância fazemos uma primeira depois separamos o grupo da direita e o grupo da esquerda não, pode ser tudo somos todos nanotecnologia andré muito obrigado pela condução a Joyce a ciência e uma vez só um pouquinho para fazer não vocês podem para fazer söyleyeitinho às vezes é no a 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 airplanea a